Não há, não existe, não tem, não vejo Outro Deus, como o nosso Deus Ninguém cura e faz, toca e limpa, desamai Como faz o nosso grande Deus Eu jamais ouvi o que ouço Eu jamais vi o que vejo Pega o deserto, faz um oceano Ele move os céus para te guardar Ele vem primeiro, antes do inferno E derruba tudo pra você passar Ele conta os dias, ele move os anos Cubre profecias para demonstrar O que fala escreve, o que escreve faz Ele é Senhor e sempre será O teu Deus, o meu Deus Nosso Deus, é o chateu Ninguém cura e fala Toca e limpa, desamai Como faz o nosso grande Deus Eu jamais ouvi o que ouço Eu jamais vi o que vejo Eu jamais vi o que vejo Pega o deserto, faz um oceano Ele move os céus para te guardar Ele vem primeiro, antes do inferno E derruba tudo pra você passar Ele conta os dias, ele move os anos Cubre profecias para demonstrar O que fala escreve, o que escreve faz Ele é Senhor e sempre será O teu Deus, o meu Deus Nosso Deus, é o chateu Ele move os céus para te guardar Ele vem primeiro, antes do inferno E derruba tudo pra você passar Ele conta os dias, ele move os anos Cubre profecias para demonstrar O que fala escreve, o que escreve faz Ele é Senhor e sempre será O teu Deus, o meu Deus Nosso Deus, é o chateu O teu Deus, é o chateu Legenda Adriana Zanotto